Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é Rodrigo Banzato e a gente já vai começar aqui o nosso projeto. Não vamos ver personagens ainda, eu estou organizando aqui uma pasta com vocês que eu vou disponibilizar no curso, onde a gente tem os Hi-Poly Characters, que são os personagens com Hi-Poly, então aqui tem o Banzinha e o Palhacinho já, o Hi-Poly Objects, no caso aqui temos o Machado, vocês podem abrir aqui, você tem o arquivo do 3ds Max e as texturas também respectivas a esse arquivo, vocês podem abrir para observar aqui o Machado e tudo mais. Eu vou escolher um objeto com vocês e vou fazer do início ao fim, desde o 3ds Max até o Engine. Logicamente eu não vou abordar personagem agora, mesmo porque seria muita informação para ser passada de uma vez só. Low Poly Characters são os personagens Low Poly, então esse aqui é o arquivo dele com poucos polígonos, e essas já são as texturas que eu jogo lá no Unreal, então existe uma diferença entre fazer um personagem para o 3ds Max e fazer um personagem para Unreal. Eu criei aqui também o Low Poly Objects, que seria no caso o Machado, com as suas respectivas texturas também. E aí eu criei uma pastinha referências, que é a base do nosso projeto. Todo projeto que você for fazer, você obviamente vai estar trabalhando dentro de um tema, você precisa coletar essas referências. Aqui, por exemplo, vou dar algumas ideias para vocês, a gente está trabalhando no caso do personagem da Toca 3D, que dá uma marretada nos palhacinhos que saem do chão e tudo mais. Então aqui, por exemplo, essa imagem, aqui eu já olho e já consigo decifrar ela na Unreal Engine. Obviamente que eu nunca, não poderia colocar uma luz em cada lâmpada aqui lá na Unreal, porque isso ia sobrecarregar meu projeto. O que eu faria? Eu colocaria essa iluminação aqui através do material, do glow do material, e colocaria uma luz central aqui para iluminar tudo isso daqui. Entendeu? Então você tem que pensar nessas soluções e ver o que é viável e o que não é viável. Quanto mais luzes você tiver no projeto, mais carregado e pesado vai ser ele. Às vezes uma luz aqui e um glow de material aqui nessas lâmpadas já é o suficiente. Então eu estou passando aqui alguns detalhes. Por exemplo, isso daqui. Achei na internet. De repente, quando eu for fazer a publicidade desse jogo, o marketing dele, eu posso utilizar alguns elementos que eu estou vendo aqui, entendeu? Que é relacionados ao circo e tudo mais. Por exemplo, isso daqui, olha como que é bonito. Tá vendo? Aqui a mesma coisa. Se eu fosse fazer isso no Unreal, faria o modelo de cada uma das peças, colocaria o glow. O glow fica igualzinho isso daqui, idêntico. E colocaria uma luz na frente de cada letra, certo? Bem suave, nada muito forte. Outras coisas aqui, parte de teto, parte de estrutura, né? Então eu tenho diversas ideias aqui que eu posso estar utilizando. Já falei em alguns vídeos de making of aqui, dessa pose aqui do Thor, né? Que eu usei no meu personagem. Aliás, volta a falar, né? Quem não está lá no Facebook curtindo, produzindo o game, vai lá e curte, porque olha aqui, ó. Eu vou postando todos os vídeos, todas as informações, inclusive tem até um vídeo falando dessa pose do Thor, tá? Tem muita coisa legal aqui que vão complementar os estudos de vocês, tá certo? Voltando aqui nas minhas referências, tá? Isso daqui, por exemplo, para colocar em algum setor de design e tudo mais. O que a gente vai fazer nessa lição, né? Deixa eu parar de enrolar. Aí eu acabei olhando essa referência, por mais simples e boba que pareça ser essa referência, ela tem um elemento aqui que eu acho que fica muito legal, que é essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha com pano em cima e lâmpadas ou bolinhas claras aqui embaixo, ó. Para quê? Para o personagem poder subir, sabe? Às vezes ele quer passar para outro setor do cenário, um setor mais alto, ele pula aqui e depois pula para lá. A gente pode estar utilizando isso ou no primeiro nível ou depois no segundo nível, enfim. Eu acho que é um elemento muito válido de decoração para o nosso ambiente também. O elefante não, a princípio ainda não, né? Vamos fazer aqui essa caixinha. Para a gente fazer essa caixinha é super simples, né? Ela é um cilindro, tem uma toalha com várias pontas e cada uma das pontas sai uma bolinha. E tem esse elemento aqui. Eu posso deixar a referência aqui do lado. Pessoal, ah, Rodrigo, como eu não tenho 3ds Max, você está mostrando aí o software e tudo mais, como é que eu faço para baixar? Tem aqui no site da Autodesk uma dica para vocês, tá? Eles sempre estão mudando aqui a visualização aqui do site e tudo mais, né? Mas não tem problema, você vem aqui em Produtos, tá? Tchau, tchau! Tchau!